Glória a Deus e aleluia! Nós estamos aqui autorizados pela lei, artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal, que nos dá o direito de parar em qualquer esquina dessa cidade, desse Estado ou desse país para fazer, para dizer, para falar da nossa prática religiosa, para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único interesse que temos aqui. Meus amigos, eu quero dizer que você é especial para Jesus. Eu não sei o que é que você está passando, o que você precisa, se você está passando pela situação de enfermidade, eu não sei, mas Jesus Cristo sabe. Nesta noite nós vamos orar por você, nós vamos falar da palavra e eu tenho certeza absoluta que esse Jesus que me libertou vai fazer algo por você também. Senhor Jesus, Deus querido e Deus maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, pela sua oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela essa honra, meu Deus, que eu sou terminado de falar do seu Evangelho, de falar do seu amor para as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu apresento essa pessoa que está enferma nas tuas mãos agora e eu decreto, meu Pai, em teu nome, não é no meu nome não, Senhor, que o Senhor possa curar essa pessoa, que o Senhor cura, meu Pai amado, para que ela procure a sua casa e comece a congregar em nome de Jesus. Meus amados, eu quero dizer para vocês, eu quero citar um texto da Bíblia Sagrada. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João esteve na ilha de Pátimos, direcionado pelo próprio Jesus em revelação. Lá na ilha de Pátimos ele disse, eu vi uma cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, adornada como uma esposa para o seu noivo. Essa cidade santa que ele viu, ela existe, meus amados, ela é real, ela está à espera de mim e de você. Eu quero falar que nós passaremos nessa terra, no máximo, uns 80 anos, por quê? Porque passou disso, o Salomão diz que é enfada e canseira, e nós temos que ir para algum lugar. Quando a vida se acabar, que nessa terra tenha uma eterna, você acreditando ou não, pode ter certeza que tem uma vida eterna. Após a morte, vai seguir-se o juízo de Deus. E eu e você temos hoje o poder de decidir onde queremos passar a nossa vida. Se é nessa terra, nessa cidade santa que João viu lá no livro de Apocalipse, ou se é no lago de fogo, para onde vai ser jogado os filhos da desobediência. Eu quero dizer, meu amado, que Deus, ele mandou, ele fez um céu para você. Ele fez uma terra para você habitar após a morte. E quero dizer também que ele fez para o diabo, para os filhos da desobediência, o lago de fogo, para lançar o diabo lá dentro. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos de nós estamos querendo tomar o lugar do diabo. Por quê, pregador? Porque estamos sabendo que temos Jesus que morreu na cruz por nós, e estamos caminhando para o lugar errado. Meu amado, nós não viemos aqui brincar. Não, nós não viemos fazer zoada perto da sua casa. Nós viemos anunciar um Cristo salvador. Esse Jesus que você tem na sua casa, você crê em Jesus. Eu tenho certeza que você crê. Todos creem em Jesus, porque não tem como não crer. Ainda mais nessa época em que o mundo está vulnerável a uma situação de pandemia. Uma doença que o próprio Jesus já tinha narrado no livro de São Mateus 24, no capítulo 24. Ele disse que haveria tudo isso. Tudo isso. Mas, no versículo 30, ele disse que nós veremos também o Filho do Homem voltando, vindo nas nuvens do céu. Sabe-se, meus irmãos, Jesus veio aqui na terra como um bebê, nasceu numa manjedoura, deu a vida dele por mim, deu a vida dele por você. E foi crucificado naquela cruz e nos deu uma promessa, nos deixou uma promessa. Ele disse que viria nos buscar. Mas, para isso, eu e você temos que estar preparados. Como assim, pregador? Ei, você já entregou sua vida para Jesus? Você pode estar vivendo a sua vida pensando que quando morrer acabou tudo. Não, amado. Quando começa a vida, é quando nós vamos para o pó da terra. Aí que começa a vida. Nós temos uma vida eterna. Aqui é só uma passagem, uma preparação. Eu tenho que te falar a verdade. Porque eu não posso sair daqui com a verdade oculta, escondida. Eu tenho que sair daqui com o meu coração limpo de que eu falei para você que existe um céu maravilhoso que Jesus fez para te levar, que Deus fez para te receber. Mas também existe um lago de fogo que foi feito para Satanás e seus anjos e aqueles que não quiseram nada com Deus. Oh, meus irmãos, eu não chamo você para ser crente, porque crente é quem crê em qualquer coisa. Eu estou lhe convidando nessa noite para ser servo de Deus, para aceitar Jesus como seu Salvador, para caminhar no caminho da verdade. Para sair do ato da prostituição, para sair do ato da mentira, para sair do ato das drogas. Ei, você pode não acreditar que Jesus liberta as pessoas. Por 19 anos da minha vida, eu usava entorpecente para me alimentar. Eu usava entorpecente para trabalhar. Eu usava entorpecente para dormir. Se não tivesse um entorpecente chamado maconha, eu não trabalhava para ninguém. Eu ficava mal-humorado e ninguém chegava perto de mim. Mas aquilo era uma escravidão que o diabo colocou na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha Jesus. Mas um dia eu vi que aquilo tudo estava errado. E resolvi entregar minha vida para Cristo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Servir Jesus é maravilhoso. Hoje eu tenho paz na minha vida. Sabe? Hoje eu vivo tranquilo, sabendo que se esse Jesus que eu estou falando para você está na minha vida, ele pode vir em qualquer hora. Porque eu estou pronto para recebê-lo. Eu estou pronto para subir com ele. Porque um dia eu falei umas palavras. E essas palavras não são mágicas, mas elas são verdadeiras e de arrependimento. Eu falei para Jesus, Senhor, eu não quero mais essa vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu aceito o Senhor como meu salvador. Apago meus pecados e venho me buscar um dia, Senhor. Que de hoje em diante eu vou começar a congregar. De hoje em diante eu vou começar a te servir. De hoje em diante eu vou ser teu servo. Eu vou praticar a tua palavra. A Bíblia é sagrada. E se Jesus me recebeu. Meu amado, entregue a sua vida para Jesus. Não fique pensando que você já tem uma salvação garantida. Simplesmente porque você lê um versículo da Bíblia de manhã ou à noite. Ou porque você faz uma obra de caridade para alguém. Caridade não salva. A Bíblia diz que no dia do julgamento abrilá-se os livros. O livro da obra. E tudo que eu fiz, tudo que você fez está escrito lá. E através desse livro. Você pode imaginar a sua vida passando ali. Você vendo esse pregador aqui hoje dizendo. Que foi liberto das drogas. Que agora está pregando a palavra de Deus. E você dizendo, Senhor. Eu estava lá. Eu vi ele pregando. Mas eu não quis dar crédito a tua palavra. Porque eu pensava que ele era um desocupado. Que não tinha o que fazer. E estava de bobeira nas esquinas. Mas não, meus irmãos. Eu quero deixar bem claro. Que eu, o Elson Valle da Silva. Eu estou aqui por amor a sua vida. Por amor a sua alma. Por isso que eu estou aqui. Porque senão eu estaria na minha casa. Nesse horário. Com minha esposa. Já até dormindo, quem sabe. Mas eu tenho esse compromisso com Jesus Cristo. De vir falar para você. Que ele te ama. Você tem problema de depressão? Eu passei dez meses com depressão. Dez meses da minha vida. E pasme você. Eu coloquei uma arma dentro da minha boca. Para tirar a vida. Porque eu não aguentava mais. Eu achava que aquilo ia solucionar todos os meus problemas. Mas não. A partir do momento que eu disparasse. Que eu puxasse aquele gatilho. Eu tenho certeza absoluta. Que a minha alma ia para o inferno. Ia para o lago de fogo queimar. Junto com Satanás. Por quê? Porque eu não tenho o poder de tirar a vida de ninguém. Nem a própria minha. Quem me deu a minha vida. Foi Jesus. Foi Deus. Mas nessa noite. Foi a noite do arrependimento. A depressão foi embora. Não tem mais lugar no meu corpo para depressão. Eu não preciso de um entorpecente. Para desencadear uma força para me trabalhar mais. Eu não preciso. Porque hoje eu tenho uma palavra. Eu tenho a Bíblia. Meus amados. Eu tenho a primeira série. Eu estudei um ano da minha vida só. Eu não tenho estudo. Mas a sabedoria. Quem dá? Quem dá sabedoria é Deus. Para falar da palavra. Quem dá sabedoria é Jesus Cristo. Para falar do amor dele. Meus irmãos. Não perca tempo. Eu falei naquela noite. Dentro do quarto de um hotel. Senhor. Perdoa meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E vem me buscar. Que eu estou te esperando. E eu vou te servir. Porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Queridos. Eu sei que tem pessoas me ouvindo. Que estão angustiadas. Que não estão mais aguentando. A vida que estão vivendo. Mas deixa eu dar um recado para você. Tem várias igrejas abertas. Congregue. Se você vê que tem pessoas fazendo coisas erradas. Não olhe para o erro dos outros. Olhe para Cristo. O seu alvo é Cristo. Porque quando Jesus veio para cá. Morrer por mim e por você. Ele não olhou para os erros de ninguém. Porque se ele tivesse olhado para o meu erro e para o teu erro. Ele tinha ido embora e não tinha morrido por ninguém. Mas ele morreu sabendo que aqui na terra tinha prostituta, ladrões, feiticeiros, macumbeiros, assassinos. Ele morreu sabendo disso. Foi por essas pessoas que ele morreu. Que ele deu a vida dele. Ele abraça. Ele abraça todas as pessoas. Sem a excepção de pessoas. Jesus Cristo é. E eu quero te dizer. Que se você quiser receber esse Jesus como teu salvador. Você está tendo uma oportunidade hoje. De aceitá-lo na sua vida. Não se envergonhe. Porque ele mesmo disse. Qualquer que se envergonhar de mim. Eu se envergonharei dele. Diante do meu pai que está no céu. Se você hoje tem vergonha de aceitar Jesus. Que é o dono desse mundo. Que pode dar um sopro e acabar com o mundo na hora que ele quer. Você tem coragem de fazer o que? Eu não tenho vergonha de Jesus. Porque ele é o salvador do mundo. É Jesus que te guarda jovem. É Jesus que te guarda mulher. É Jesus que te guarda homem. Sabe por que você ainda não morreu? Você ainda não foi por pó. Não foi para a sepultura. Porque ele está poupando a tua vida. Te dando oportunidades. Para você mudar. Não é eu que vou mudar a sua vida. Mas a palavra de Deus ela pode mudar a sua vida. Acredite na palavra do Senhor. E acredite que a minha vida mudou. Com 15 anos de idade eu comecei uma vida negativa. E eu liderava. Eu era líder de uma gangue muito grande. Naquele tempo, naquela época. A minha vida foi se aprofundando. Mas teve uma época da minha vida que não deu mais. Eu tive que sair daquela vida. Por que, pregador? Porque eu vivia triste. Tinha dinheiro. Tinha droga. Tinha tudo. Mas eu vivia triste. Então não adianta, meus irmãos. Eu posso ter uma casa boa. Um carro bom. Riqueza. Dinheiro. Eu não sou contra isso. Eu sou a favor. Você ter uma casa boa. Você ter dinheiro. Você ter sua loja. Você ter o seu trabalho. O seu emprego. É digno. É honesto. E Deus abençoe assim. Mas não coloque seu empenho. A sua força. Naquilo que é material. Porque senão você vai quebrar a cara com tudo isso. Porque Jesus Cristo, quando vir aqui. Ele não vai levar nada de material. Ele vai levar só a alma. Daquelas pessoas que aceitaram como o salvador da sua vida. Meus amados. Muito obrigado por ouvir essa palavra. Eu espero que você absorva essa palavra no seu coração. Eu vou fazer uma oração por todas as pessoas que estão enfermas. E onde essas pessoas estiverem enfermas. Elas vão ser curadas em nome de Jesus. Se assim for a vontade dele. E se você que está enfermo. Preste atenção. Eu vou lhe dar um recado de Deus. Deus está poupando a tua vida, querido. Procure os caminhos de Deus enquanto há tempo. Porque senão você pode descer a sepultura. E da sepultura para lá. Você pode seguir rumo ao lago de fogo. E nunca mais você vai voltar. Eu quero orar pela sua vida. E se arrependa. Enquanto é cedo. Porque amanhã não existe. E o ontem já passou. Porque quando amanhecer amanhã, é hoje. Então amanhã não existe. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu apresento meu Pai amado, Senhor. Essa pessoa que está enferma nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. O teu filho amado. Esse que morreu na cruz. Que eu estou falando dele aqui. Pai, onde tiver uma pessoa enferma. Onde tiver uma pessoa, meu Pai amado. Acamada. Onde tiver uma pessoa infectada com qualquer vírus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu peço ao Senhor, como no teu servo. Que o Senhor possa curar essa pessoa. Senhor, cura. Dá uma oportunidade para essa pessoa. Dá essa oportunidade, Pai. Cura essa pessoa. E leva essa pessoa para a sua casa. Para congregar, meu Deus amado. Para ser teu servo. Para ser tua serva. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa essas crianças desse bairro. Abençoa as mães de família. Abençoa os pais. Abençoa, meu Pai amado. Todas as famílias. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã. Creia nessa oração. Porque ela está sendo orada por uma pessoa de carne. Mas está sendo absorvida pelo Espírito Santo de Deus. E está sendo levada para os céus. Espera a resposta. E quando a resposta chegar, que você tiver curado. Vá para a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Não fique brincando com a palavra de Deus. Meta a sua mão dentro do fogo. Mas não brinque com Jesus Cristo, não. Por quê? Porque Jesus Cristo é coisa séria. Não faça isso. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos. E recebo a sua cura. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.